Olha isso, olha isso, inacreditável, olha esse forre, olha esse forre com 2 reais. Quando a gente aumentar essa bet, vocês vão ver pra quando a gente vai forrar nesse jogo. Preparados pra forrar muito no Fortuny Mouse no jogo do momento? Galera, tô aqui nessa casa maravilhosa que tá aqui no primeiro comentário fixado. Eu já vou mostrar pra vocês como nós vamos forrar muito no jogo do ratinho. Gente, o jogo do ratinho é um dos jogos mais comentados do momento. Não pude deixar de testar e voltar aqui pra falar pra vocês como essa casa tá top demais. Vou ensinar uma estratégia aqui muito simples pra você também tá conseguindo ter muito resultado no jogo do ratinho. Já deixa seu like, fica comigo até o final do vídeo que eu vou mostrar pra vocês na prática essa estratégia nova nessa casa, que é uma das melhores casas que eu já testei pra esse jogo. Vambora, ó, bet de 50, eu vou aumentar a bet aqui pra 2 reais. Vou confirmar aqui, vou ativar o turbo, vou colocar 30 rodadas automáticas e vamos ver como esse ratinho vai soltar pra gente, ó. Depois também vou tá intercalando, desligando o turbo aqui, tá galera? Vamos desligar um pouco aqui, já forramos 1,20, muito boa, solta pra gente, solta pra gente, é isso. Eu tô falando. Essa casa, ó, se completar assim vai ser top, hein? Essa casa tá muito boa e tá fixada aqui no primeiro comentário. Então já vai, já faz seu cadastro, tem pouquíssimos cadastros ainda. E ó, ó, olha isso, gente, olha esse, olha esse forre com 2 reais, com a bet de 2 reais. 60 reais já pra conta, vambora, vamos continuar. Eu tenho certeza que ele também vai soltar outra magia aí pra gente, outro pote de ouro. Vambora, vou ativar o turbo aqui. Bora. Ativa o turbo e vamos que ele vai soltar de novo, ó. Vai soltar de novo, vai soltar, vai soltar. Solta pra gente, isso, paga. Galera, olha esse ratinho, olha isso. Bora, bora se completar agora, também vai ser top demais, tá? Top demais, esses ícones são os que valem mais. Ó, vai, vai. Forra pra gente, ratinho, forra. Olha que jogo top, gente. Não forrou tanto, mas a plataforma tá muito boa, tá muito boa e tá pagando. Se eu fosse você, não perdia tempo, já vai de acesso. Porque ainda tem poucas pessoas e ele já soltou de novo. Ele já soltou de novo, olha. Bora. Bora. Bora que você vai pagar agora pra gente. Bora. Bora, mais uma. Gente, essa casa tá top demais, como eu tava falando, tem poucos cadastros ainda. Quando esse vídeo atingir mais pessoas, pode ser que a casa descubra esse bug. Olha isso, olha isso. Inacredito. Olha esse forre, olha esse forre com dois reais. Quando a gente aumentar essa bet, vocês vão ver pra quanto a gente vai forrar nesse jogo. Galera, foi o que eu falei. Tem pouquíssimos cadastros ainda, então não perde tempo. Casa nova, plataforma nova sempre paga. E se você, talvez, ver esse vídeo e não fizer a estratégia do momento que eu falei, você pode estar perdendo a sua oportunidade. Olha isso. Mais um. Bora. Bora. Mais um forre. Mais um forre que a gente quer. Mais um. Vai, vai. Mais um forre, ratinho. Mais um forre, ratinho. Será que não vai? Ih, tá bugada. Tá bugada mesmo. Gente, olha isso. Mais 60. Mais 60. Agora o que eu vou fazer? Vou esperar aqui, tá? Mais uma não pagou nada. Eu vou subir a banca. Vou subir a banca pra cinco reais. Vou pôr cinco aqui. Vou confirmar. E vou colocar mais dez rodadas com a banca de cinco. e vamos ver pra quanto ele vai pagar. Vamos ver se com dez ele vai pagar. Se não, a gente coloca mais dez no manual, tá, galera? Acho que agora não vai nada, hein? Não? Foi? 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 Quase. 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 De novo. Vai, vai, vai. Soltou de novo. Gente, olha isso, cara. Olha essa plataforma. Olha essa. Top demais. Top demais. A casa tá boa. Tá pagando. E você vai forrar muito. E vai voltar aqui pra me contar o quanto você conseguiu forrar. Qual a estratégia que eu passei, tá, gente? A estratégia tá valendo nessa casa onde tá fixado o primeiro comentário. Se você tentar fazer em outra casa, pode ser que não funcione. Aí a culpa já não vai ser minha. Mas, ó, vou girar aqui mais dez rodadas no manual pra gente ver se vai soltar alguma coisa. Vamos. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Ativo o turbo. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Não pagou nada. Pagou quinze aqui. Vamos ver se vai pagar mais. Vou colocar as últimas rodadas, as últimas dez rodadas com cinco reais também. Vou ativar o turbo, desativando. Olha isso. Mais um. Mais um. Mais um forre. Quer ver? Mais um forre. Agora, depois desse forre, não precisa ficar muito na plataforma também não, tá, gente? Se você teve o primeiro grande ganho, é tchau. Não fica aqui, senão você vai começar a perder pra plataforma. E não é isso que a gente quer. A gente quer forrar, fazer o nosso e sair logo. Ó. Tá bom, tá bom. Trinta, tá bom. Vamos terminar as rodadas pra ver se ele vai soltar mais alguma coisa pra gente. Se não soltar, é tchau. Tá? Se não soltar, é tchau. Não tem problema. Porque ele já aqui, ó, já teve um forre legal aqui. Então é isso, galera. Se vocês querem mais dicas como essa, comenta aqui nesse vídeo. Deixa o seu like. Eu vou estar trazendo muito mais dicas. Eu vou estar trazendo muito mais plataformas pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima.